Asa humilde de dois cômodos que Cristiane Cabral alugava em um cortiço no bairro Planejada 1, em Bragança Paulista, agora guarda os restos do que eram os únicos patrimônios da mulher de 34 anos que sozinha cria duas filhas. São móveis, colchões, eletrodomésticos, os brinquedos que foram presentes de Natal das meninas. Tudo virou cinzas. O que propiciou muito rápido as chamas foi o acúmulo de papéis, papelão que a senhora guardava desde a eleição, fanfletos de políticos e tal. Assim que perceberam o incêndio, vizinhos correram para tirar o botijão de gás e salvar o cachorro criado pela moradora que estava preso na coleira e apavorado. Ninguém se feriu. Uma testemunha contou para a polícia que viu o autor do crime. O suspeito seria o pai da vítima. Segundo o relato, o homem parou o carro em frente à residência e com um galão de gasolina entrou no imóvel. Lá dentro, resgatou apenas um pato de estimação da família e atiou fogo em todos os móveis. A relação de Cristiane com o pai já seria violenta há muitos anos. É o que conta essa amiga, que conhece Cristiane há pelo menos cinco anos. O pai, João Cabral, está preso por incêndio criminoso. Peritos da polícia científica estiveram na casa para fotografar o local. As imagens vão fazer parte do inquérito. O cortiço está parcialmente interditado, até que a defesa civil avalie a estrutura do imóvel. Enquanto isso, segundo a amiga, a moradora vive o drama de não saber como vai reconstruir a vida. Ela está na casa de um parente dela, desesperada, chorando muito, sem parar, por causa da casa, né? Que não perdeu tudo. Foi perder total. Não tem mais nada.